O município de Vacaria adere ao programa Balada Segura e hoje eu vou conversar com o diretor institucional do DETRAN, Adel Turror. Bom dia, diretor. Com esse programa, o município de Vacaria terá acesso a quê? Bom, Vacaria está entrando na operação Balada Segura. A partir de amanhã vai ser feita a assinatura do termo de convênio que vai possibilitar que o município receba equipamentos que são fornecidos do DETRAN para realizar a operação Balada Segura. Os etilômetros vão ser fornecidos para ele, os equipamentos para montagem, tenda, balão, inversor para manter energizado o local da Blitz. E além disso vai ser feito o lançamento do comitê do Balada Segura que vai executar e operar as ações educativas da operação Balada Segura no município. Certo. E atualmente o Balada Segura acontece em quantos municípios? Nós temos implantados até o final do ano passado 20 municípios. Vacaria está sendo o primeiro município de 2014. É o vigésimo primeiro município a ser implantado e até o final do ano pretendemos chegar a 44 municípios no interior do Rio Grande do Sul com a operação Balada Segura e com os comitês instalados. Vocês já estão em trâmite de acerto com algum outro município? Sim, temos tratativas com vários municípios. Foi feita essa semana também a capacitação no município de Bento Gonçalves. Nós estamos implantando o comitê em Porto Alegre, que ainda acabou atrasada a implantação do comitê em Porto Alegre. Na região metropolitana já estamos em tratativas com Novo Hamburgo, Caxias também já para implantar a operação Balada Segura ainda no primeiro semestre. Certo. Bom, e agora, chegando o final de semana, qual é a dica, qual é o conselho que o senhor deixa aí para o pessoal que vai sair à noite, que vai em festa, o público jovem, adulto? A combinação álcool e direção é perigosa, então essa tem que ser evitada em qualquer circunstância, em especial para quem sai à noite para se divertir. A diversão segura é, se for dirigir, não beba, leve os amigos para casa para que eles façam a festa com tranquilidade.